Pessoal, estou aqui na feira de Aguas Belas para fazer mais um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha E aí, Sinésio? Primeira de luxo Primeira... Não veio segunda não, foi? Vim não. Segunda vim, hein? Vim? Eu não lhe vi não Eu vi você de onde? Foi, né? Mas você não foi no meu curral não? Fui, mas aí foi o menino que me atendeu Na hora, Sinésio Valeu, deixe seu joinha, faça seus comentários Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que tem na feira hoje Pouco gado até agora O pátio está um pouco vazio Mas já tem um bocado de novilha aqui Vamos mostrar O gado que tiver aqui, a gente mostra Mostrar umas novilhas aqui do meu amigo Juca Bora, Juca Primeira de luxo Tirou a barba, Juca Agora vem todo boizinho Volta a lugar, que vão ganhar do burro Coitou dessas garrotas, Juca Ela está amojando Fazendo cabecinha de ubra aqui já, né? Essa aqui é a pesquisada, essa? Fica, Juca Aqui é um gado cruzado, né, Juca? É Fica, leite tem três Essas três aqui Fica, Juca? Três amojadazinhas Fazendo cabeça de ubra já Aqui bem amojadinhas E aí? Quanto é esse boi é teu, Juca? Quanto? Cinco e oitocentos Cinco e oitocentos Carrota comprida Filé aqui, ó O capa preto É chamada Com o preto Girolando Bonapé aqui, ó Primeira E só essa é quanto, Juca? Três e quinhentos Só essa é três e quinhentos Ô, meu amigo Pensei que já não vinha mais Eu tava começando dali Mas, seu cumpadi Deval Agora na entrada ali Primeiro mesmo Trouxe gado? Já tá vendido Já vendeu? Foi? Eu vendi a uma das 5,3 mil Agora tudo aí eu vendo a três e trezentos Aqui a Renovilha Vende tudo a três e trezentos Vem três, Juca Vem três e o boi Cinco e quinhentos Cinco e oitocentos E esse bezerro é quanto, Juca? E o bezerro? Eu já vendi, ó Já? Adriana, rocha aí o número de celular, Adriana Pra comprar vaca Vende vaca 981 Rufo 6 3413 O nome das vacas aqui, viu? Ô, Juca, deixa o teu aí Se gostar das... É 981 15 43 07 Valeu, Juca Valeu Uma pardinha aqui, filé Bom dia, vaqueiro Quanto é essa pardinha? 9,5 9,5 Qual o leite dela hoje? Com 20 deixando pra bezerrinha Com 20 deixando pra bezerrinha aqui, ó Primeira bezerra É de onde você? Agusbela, meu Agusbela Bel do leite Bel do leite Valeu, Bel Pedindo 9,5 Arrumada Uma vaca com 20 solto hoje aqui Que estrutura tem pra leite, hein? Fala, gente Primeira de luxo aqui Bezerra, boa Vaca Arrumada Agora o preço é 9,5 O preço dessa vaca 9,5 Vaca tem donato daqui pra frente O leite vai dar 3 reais Bom, primeira 9,5 É a pedida Tem o preço de vender Tem, vaqueiro Esse gado aqui Tem o preço de vender Conta essa bezerrinha perto dela aí Primeira de luxo, aí Fala, José Primeira de luxo, José Quanto é essa novelhinha, José? Aí Essa novelhinha é 5,5 5,5 5,5 Com o desenho ao pé É 5,5 É a pedida aqui E a vaca, José? Essa vaca A vaca é o pé 5,8 5,8 Qual o leite dela hoje, José? Qual o leite dela não sei não Porque ela tá com 8 dias de paridinha Com o pé é a zequinha A zequinha é o cu Eu peguei lá no zequinha 8 dias de parida Não, porque a vaca desse jeito aí Não, não Não, não Não, não Não, é uma vaca hoje 5,8 Aqui, ó Hoje tem Aqui eu posso dizer Que é Os quadros de peito bons Paridinha de novo Com uma bezerra, filé 5,8 Tá no preço aqui O leite vai pra 3 reais Vai, nada 2,5 Tá em todo canto aí, quase Deixa eu arrumar a porta aqui Primeira de luxo aqui E aí, Vaquê Filé aqui Primeira Valeu, Zé Vão, pessoal Vão, pessoal Vão, pessoal Vão, maquê Primeira de luxo Aqui Já chegou Mais gado Mais gente A feira tá bem Bem melhor do que Quando eu comecei aqui Vão, pessoal Aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem o seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser É, né É boa, primeira Valeu, Vaqueiro Um abraço Um abraço a todos Fiquem com Deus Que a gente fique com ele por aqui Quanto Tonho aqui? Bom dia 5,500 5,500 Aqui, uma vaquinha de Tonho Aqui, ó Paridinha com bezerro Pé 5,500 Primeira de luxo Bora, tô aí, Julião Primeira, tô aí Ê, Vaqueiro, tá bom? Tá, beleza Tá bom Tá aí pra vender gado aí Pelo celular, né Exato Bom dia, Vaqueiro É sua aí, Vaqueiro Tá bom Fala, mané, São Paulo Primeira de luxo Como é esse gado aí, Vaqueiro? Tá bom? Essa aqui é 6,000 Essa aqui é 7,500 Uma novilhinha Uma novilha, primeiro frio Bezerro pé Bezerro pé Bezerro pé Bezerro Essa bezerra é dessa do meio? É, dessa do meio Qual o leite dessa vaca hoje? Tá com 22 De 20 a 22 E a bezerra, a novilha? Novilha tá com 12, 13 12, 13 tá fazendo ainda, né? Tá com 22 e a outra E a outra vai mandar Um 10 é uma girolanda aqui 5,500 aí 5,500 aí 5,500 a girolanda aqui Um bezerro também aqui Um bezerro pé 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 Comprar vaca Tá aqui no curral Valeu vaqueiro Boa feira aí Valeu E aí vaqueiro Os homens do gado aqui Meu chará E Eduardo E aí Como é que tá meu chará? Primeiro de luxo aí Primeiro de luxo É do manduíno Tá uma agarrotada aqui, é? É É, exatamente Meu vizinho lá É Passa na porta dele Todo dia São quantos aqui? 10, é? 11 11 é como? Não, eu vendi Vendeu já? Fiz um rolo aqui Barrocal Dá uma média de quanto? Dois e pouca A gente tá lá Dois e o quinte e dois Dois e o quinte e dois Dois e o quinte Dois e o quinte Dois e o quinte No preço Primeiro de luxo Primeiro de luxo Isso errada é boa da porra aqui Onde começa uma vacaria é aqui, ó Um gadinho desse aqui, ó Começa uma vacaria com preço Quem tem vaca tá segurando Não tem vaca mais de porral não Dois e o quinte e o quinte Boa, primeira Essa daqui não, né? Não É? Já tem a mojadinha pelo meio, ó Mas já foi vendido Pessoal aqui Eu nem procuro o número Do pessoal aqui Porque o gado já foi vendido Não adianta nem procurar Uma bezerrada boa Danada aqui, ó Saiu a menos de três mil Esse gado aqui É boa É aquela que tá ali na frente É que é boa Que jogou o pé ali, ó Ó pessoal Fazer vacaria é aqui Comprar gado bom Venha pra Aguas Belo Pra comprar bezerra, ó Só tem aqui É verdade Aqui você comprar aqui É muito difícil, tá ruim Tá não Não é não, Eduardo? É a linha do leite, né? É a linha do leite Dificilmente tá ruim Valeu, Eduardo Boa feira aí Olha, caburezinho novo Bom dia, Eduardo Primeiro Primeiro Dois e duzentos Filé aqui Eduardo Não, Eduardo É quem tá lá dentro Aqui é Daniel Pedindo dois e duzentos Aqui, ó Primeiro Laguna Tem filé Dizer um Pão primeira Tem o preço de vender, né, Daniel? Tem o preço de vender Filé mesmo Primeiro de luz Tem o preço de vender O bezerrão cumprido Viu quem quer um tourinho Aqui tá na moda Valeu, Daniel Boa feira Esse é o cegado aqui Desse cidadão E aí Bom dia, vaqueiro Esse é o cegado aqui Bom dia, como é que vai? Bom dia, menino Primeiro de luz Olha como é essa garrotada A dois e quinhentos pelo outro A dois e quinhentos pelo outro aqui Tá chegando o gado, ó Tá começando a melhorar aqui A dois e quinhentos pelo outro aqui Quatro e sete Garrota Bom filé aqui É bom a primeira Aqui, ó Dois e oitocentos Dois e oitocentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos De gesso, né? É O gesso holandos aqui Bom virado na vela Dois e oitocentos Dois e oitocentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Diferente o preço Só tem ele É o bom Bom mesmo Esse mistério Dois e quinhentos 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 O gado é bom Primeira Filé Boa feira aí, vaqueiro Boa feira E aí, vaqueiro Aqui no Corrado Sinédrio Bom dia, bom dia Bom dia, minha primeira E aí, vaqueiro Tem seis Quanto? A como aqui? A dois e seiscentos A dois e seiscentos Filé aqui, ó A dois e seiscentos aqui, ó Primeiro de luxo aqui Um gado arrumado aqui, ó Fazer vacaria Tem que comprar Bezerra aqui A cinese, ó É, que é boa Só compra filé assim, ó É boa E padronizada A qualidade delas aqui Tudo numa qualidadezinha só Primeira Primeira Vai Filé 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 aqui, ó Filé aqui, ó Arrumado Primeira de luxo Bom pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo, dê seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E vamos mostrar Os quatro cantos da feira Se Deus quiser, daqui a pouquinho Bom pessoal, fique com Deus Que a gente fica com ele por aqui Um abraço a todos Um abraço a todos E aí Um abraço a todos Um abraço a todos